Por que saúde financeira é importante? E como fazer espaços com o seu dinheiro? Descubra agora no Cashless. Bora lá, Bruna. Vamos falar de saúde financeira. Primeiro, aquele contexto que a gente vem falando bastante no canal, situação macroeconômica difícil, juro alto, inflação. A gente está olhando para a população tendo uma perda de renda. Já fizemos alguns vídeos falando sobre endividamento, crescente inadimplência. Mas começar a falar também o outro lado, como é que a gente consegue lidar com essas circunstâncias. E aí entra um conceito muito forte de saúde financeira. E está crescendo isso. As pessoas estão começando a falar um pouco mais sobre isso. Procurar sobre isso. Saúde financeira é exatamente a relação que a gente mantém com o nosso dinheiro. E o que é interessante, se você for olhar, pesquisas um pouco até mais antigas. Eu estava vendo uma do Itaú Unibanco em 2017. Essa relação não costuma ser muito boa. Quase 70% das pessoas evitam falar de dinheiro. Quase 50% não quer falar do assunto porque vai ficar triste. E quase todos os jovens brasileiros, quase todos mesmo, quase 100%, dizem ter dificuldade de lidar com esse dinheiro. Então essa questão de saúde financeira, ela precisa ser discutida, ela precisa ser fomentada, porque ela é justamente o caminho para você conseguir desenvolver hábitos e comportamentos para você lidar com esse dinheiro. Para você conseguir ter uma vida saudável e ter, consequentemente, finanças equilibradas, você precisa entender lidar com esses gastos. E não só os gastos essenciais, as despesas não essenciais, mas também os gastos essenciais e os gastos não previstos. E saúde financeira não é uma questão elitista. Saúde financeira, na verdade, ela se aplica a quem ganha muito ou quem ganha pouco dinheiro. Ela se adequa à sua realidade. Ela é justamente para fazer com que você tenha uma relação com o dinheiro que não seja deletéria, não seja viciante. E aí algumas pessoas confundem saúde financeira com educação financeira. Elas não são a mesma coisa, não são sinônimos. Educação financeira é um instrumento, é o nível de informação que uma pessoa precisa ter para ela conseguir ter essa relação de saúde financeira. Então é quase como se fosse um caminho para você chegar nesse objetivo final que é a saúde financeira. Isso tem sido tão grande que você tem projetos, tem muita coisa rolando para tentar entender o que é necessário para você construir essa relação de saúde financeira com os seus dinheiros, com os seus gastos. Primeiro você tem que... E tem um índice que o próprio BC fez com o Febraban, tem um índice de saúde financeira do brasileiro, o ISFB. E tem métricas que são estabelecidas por esse índice para você poder saber se está chegando nessa saúde financeira ou não. Então você precisa saber se você é capaz de cumprir suas obrigações, se você é capaz de tomar decisões financeiras, boas decisões financeiras, se você consegue ter disciplina e autocontrole, se você se sente confortável de alguma maneira com relação ao teu futuro financeiro e se você tem liberdade para você fazer escolhas que vão te permitir aproveitar a vida. Tudo isso mostra que a saúde financeira tem essas cinco dimensões, onde você está imaginando liberdade financeira, que é uma ideia de você construir essa autonomia para você não se sentir limitado, restrito com relação às suas opções financeiras. Você conseguir construir segurança financeira, você olhar a sua capacidade de cumprir suas obrigações e você poder lidar com alguma circunstância imprevista. E aí tem um macro de proficiência financeira que se quebra em dois. O primeiro é de habilidade, para você conseguir tomar decisões financeiras, e isso tem muito de educação financeira, para você ser capaz de você conseguir buscar informações, entender informações, para conseguir realizar operações financeiras que te protejam e consigam preservar essa dinâmica de saúde financeira e o teu próprio comportamento, que é a sua disciplina, para você cumprir as suas metas e você atingir os seus objetivos financeiros. Tem muita coisa nessa direção. A própria CVM tem cursos também, que estão bem nessa linha também, para você ter controle sobre as finanças do dia a dia, para você conseguir primeiro fixar e atingir os seus objetivos financeiros, ter essa liberdade. É muito importante esse conceito de liberdade, essa ideia de você conseguir conduzir a sua vida, ter autonomia, você atingir esses objetivos e você não ficar preso ao dinheiro. Acho que essa noção de saúde financeira é muito importante, as pessoas vão começar cada vez mais a prestar atenção nela. É, eu acho que um ponto que você falou que é interessante é que, obviamente, ter ou não renda, você estar com problema de renda ou não, é um fator que afeta a sua relação com o dinheiro. Mas saúde financeira e as atitudes que você precisa ter para ter saúde financeira não dependem só disso, né? Eu acho que tem a ideia de que todo mundo precisa, quando recebe o dinheiro, tomar decisões com o dinheiro. E como você toma essas decisões? E como elas afetam você e todo esse processo, se aquilo te causa algum estresse, para além da quantidade de dinheiro, mas o próprio processo de cuidar do dinheiro, isso é uma coisa que todo mundo passa, todo mundo tem que fazer. Então, é interessante essa separação, inclusive no próprio indicador, né? Você falou do índice de saúde financeira do brasileiro, que o Banco Central fez junto com a Febraban, o resultado saiu ano passado. Mas eu acho que nem importa tanto o que saiu ano passado, porque ali eles estavam tentando identificar, não só esse estado da saúde financeira do brasileiro, que vai ter algum grau a ver com o que está acontecendo na economia, mas também quais são as principais dificuldades que o brasileiro tem para lidar com o dinheiro, independente da quantidade de dinheiro, mas assim, como que você cuida do dinheiro que você tem? E isso é um ponto que às vezes precisa ser um pouco mais falado, né? Que é isso, não é exatamente educação financeira, mas ter educação financeira afeta, né? Impacta ali como que você tem essa relação. E aí, assim, alguns resultados mostram que o brasileiro realmente tem dificuldade com esse processo, né? Até tem, por exemplo, algumas questões sociodemográficas, assim, ah, mulheres têm saúde financeira pior do que a do homem, mas, por exemplo, quando vai para uma ótica regional, se você fosse pensar só por uma questão de renda, né? Talvez o Nordeste teria e tem uma saúde financeira pior, porque é onde tem ali alguns bolsões de menor renda, mas o Sudeste também tem, as duas têm, né? Os piores indicadores de saúde financeira, Nordeste e Sudeste, que é onde está, por exemplo, os bolsões de maior renda do país. Então, tem uma questão ali de renda, sim, que não pode ser ignorada, mas o perfil ali de quem tem uma pessoa que ganha muito, mas não sabe lidar com dinheiro e gasta mal e gasta mais do que ganha e tem uma relação estressante com o dinheiro, quando você for calcular o índice financeiro dela, o índice financeiro dela vai ser baixo, mesmo com renda alta. Então, assim, tem aquela coisa, é difícil uma pessoa com renda baixa, pode ser difícil ela ter uma saúde financeira muito positiva, mas é possível, assim como é possível uma pessoa que tem uma renda maior ter uma saúde financeira completamente caótica. E no caso do Brasil, quando você vai ver, a verdade é que quase todo mundo tem uma saúde financeira um pouco caótica. Então, assim, quando você vai olhar em orçamento, 70% ou gastam tudo que ganham ou gastam mais do que ganham. É, 66% estão sempre alertas. Isso em algum grau é até bom, né? Pensa bastante antes de gastar o dinheiro, mas tem um grau ali de estresse que não é tão positivo. Só 20%, na verdade, 22% tem reservas, então dariam conta de uma despesa inesperada grande, por exemplo, coisa de saúde, que a pandemia mostrou que podia ser relevante. Quase 60% dizem que finanças são motivos de estresse, então isso reflete na dinâmica da família. Mais de 50% dizem que as finanças pesam há mais de um ano, pra você ver que... E a pesquisa foi feita em 2020. Saiu o resultado em 2021, as pessoas estavam falando de 2019, era antes desse caos todo. Então, o brasileiro não tem uma relação tão positiva com o dinheiro, não independente de quanto o dinheiro ganha, porque nunca é, mas pra além disso, né? Uma questão que vai muito além da quantidade de dinheiro. O Brasil tem uma relação ruim com a ideia de, por exemplo, guardar dinheiro independente de ter ou não dinheiro. Então, o resumo da Febraban e do Banco Central, no material que eles lançaram, era que o brasileiro vive um limite justo entre renda e gastos, que raramente sobra dinheiro no fim do mês, que convivem com estresse por causa de obrigações financeiras, não se sentem capazes de reconhecer um bom investimento, então você fala assim, tá bom, sobrou dinheiro, eu quero guardar. O brasileiro não sabe o que fazer, ele não consegue olhar pra um investimento e falar, pô, isso é bom, que ele não consegue perceber nem quando ele precisa de orientação, isso é super grave, a pessoa não sabe que ela precisa de educação financeira, ou que ela precisa de ajuda, mas elas sentem que não estão com o futuro financeiro garantido. Então, realmente, uma situação assim, o brasileiro, a falta de educação financeira, pode contribuir em algum grau pro problema de saúde financeira, né? Então, realmente, é uma coisa, é um conceito que precisa ser trabalhado, e que precisa ser compreendido, pra além das discussões que a gente já tem feito aqui no canal, se vocês gostam, se inscreve, dá um like aí, que ajuda bastante a continuar produzindo. A gente já falou bastante de endividamento, que é o lado da renda, né? As pessoas estão sem renda. A gente já falou da educação financeira, mas eu acho que é importante destacar a saúde financeira, enquanto um conceito um pouquinho diferente, e problemático hoje em dia no Brasil. É, você tá falando um pouco do copo meio vazio, né? Olhando todo esse cenário, de fato, existem razões pra isso, né? Mas tem um outro lado, que é o copo meio cheio, que é muito interessante ver qual é a reação do consumidor, qual é a reação do brasileiro, em relação a esse cenário de crescimento de dívida, de crescimento de inadimplência, né? A gente tá vendo até algumas pesquisas indo na direção que aumentou a busca pelos termos liberdade financeira, bem-estar financeiro, negociação de dívidas, né? Cresceram brutalmente, né? Em 2021, e muito provavelmente, em relação ao ano anterior, né? 2020, e muito provavelmente vai crescer agora em 2022 também. A ideia é que, na verdade, a sociedade tá começando a se adaptar em relação à vida financeira, né? Muito premida, né? Pela situação macroeconômica que a gente tá vivendo. E esse número recorde de inadimplentes tá começando a empurrar as pessoas a ter uma maior consciência sobre saúde financeira, ou sobre a necessidade de você começar a entender educação financeira pra buscar a sua saúde financeira. Pode parecer uma visão excessivamente otimista, mas são esses momentos muito importantes que são pontos de virada pra você conseguir fazer medidas de política pública focadas em educação financeira, porque as pessoas estão apresentando uma demanda mais clara, mais objetiva, por esse perfil de intervenção, né? Onde você vai buscar mais educação, onde você vai buscar mais os caminhos de saída pras pessoas que estão em situação de inadimplência. Esse interesse é muito relevante pra você conseguir fazer medidas, né? E hoje a gente tem uma facilidade de começar a entender, né, como funcionam as buscas, né? A gente mesmo trabalha com isso e a gente começa a mapear o interesse das pessoas. Parece que, finalmente, você tem um crescimento muito grande com temas de interesse de saúde financeira. Consequentemente, educação financeira sendo o caminho pra você atingir saúde financeira. Então, acho que a gente tá aí, talvez, num momento ruim, mas único, pra que a gente possa fazer avanços mais estruturados numa agenda de educação financeira e, consequentemente, de saúde financeira. É, e até a gente vê que esse interesse aumentou quando a gente vê que tem aumentado também, tem cada vez mais produtores de conteúdo sobre esse assunto ganhando espaço. Então, as pessoas realmente, enfrentadas com a necessidade, estão procurando. Nem sempre isso acontecia. Antes, enfrentadas com a necessidade, não necessariamente as pessoas entendiam que isso era uma opção. Acho que quanto mais digitalizado, né, talvez contribua. Mas aí, né, pensando nessa linha, nesse copo meio cheio de que as pessoas estão mais interessadas e, né, que saúde financeira é importante, dá pra destacar um pouco o que as pessoas podem fazer no dia a dia pra melhorar essa situação, né? Então, a gente não controla tudo. A gente não influencia, por exemplo, a situação econômica do país. Nem, às vezes, a nossa própria condição do momento ali de renda. Mas existem algumas questões comportamentais que podem, pelo menos, ajudar em termos de potentar ter alguns hábitos que ajudam em saúde financeira. E aí, assim, dando uma pesquisada, alguns chamaram mais atenção. Um deles é, assim, que é ter um projetinho, alguma ideia de objetivo pro curto, médio e pro longo prazo. Em geral, a gente ok que numa situação difícil a gente tende a viver muito pro presente, mas tentar manter o raciocínio de que, ainda que esteja difícil, eu preciso pensar no médio e no longo prazo na hora de pensar de dinheiro. É um tipo de mentalidade que ajuda. Outra coisa é não procrastinar. E aí, eu achei muito legal o exemplo que usaram disso, que é desse Sou Culpada, que o exemplo clássico é quando a gente contrata um serviço, em geral, ele é recorrente, a gente não usa sempre, mas a gente continua pagando. Então, o exemplo mais comum é academia. Você paga academia, ela tá lá no plano, você não tá indo, mas você fica com preguiça de ir lá e cancelar, ou você acredita que, em algum momento, que você vai. Mas esse tipo, com o streaming é comum também. Então, ah, você não usa tanto, não sei o que. Esses pequenos gastos do dia a dia, que às vezes a gente deixa de fazer, ou deixa de mitigar, deixa de cortar, mais por procrastinação do que qualquer outra coisa. Porque a gente sabe que não usa, que não vai usar. Então, ter essa ideia de não procrastinar com a vida financeira de uma forma geral, um comportamento que colabora. O terceiro é não ser impaciente ou impulsivo. esse é mais difícil também. Mas, em geral, pensar duas vezes antes de fazer algum gasto, né? Eu acho que uma coisa, eu tinha muito isso com compra de comida em aplicativo, e às vezes eu só pedia meio que porque tava ali, era no impulso. E aí alguém me falou assim, cara, desinstal o aplicativo. Porque aí você vai ter que pensar realmente se você quer pra fazer a compra. Essa ideia de pensar duas vezes antes de fazer um novo gasto, ou pensar duas vezes na hora de tirar o investimento. tem isso também. As pessoas falam, ah, não, você fica meio que ali no desespero, você tira antes da hora. Eu acho que ter aquele... A saúde financeira tem ali um grau de equilíbrio entre não ser impulsivo, não ser impaciente, que o pensar duas vezes foi uma das... Quando eu fui pesquisar isso, assim, sempre aparecia. Ó, galera, pensa duas vezes, não compra nada na impulsividade. E eu acho que isso é uma... Até aparece bastante nos produtores de conteúdo grande sobre isso aqui do canal. É uma que aparece sempre. A quarta é não pagar contas com atraso. E aí, obviamente, existe um fator que é irrelevante que às vezes as pessoas pagam conta com atraso porque estão sem dinheiro. Mas às vezes as pessoas pagam conta com atraso por esquecimento, por não se organizar. Ó, todo dia tal, eu tenho que pagar meus boletos e anotar e fazer aquela... Às vezes é a mera questão de sentar e anotar as coisas mesmo pra lembrar das datas. É... Esses jurosinhos, essas coisinhas que vão acumulando são gastos necessários que se amontou no final, né? Então fazem uma diferença. Uma outra é controlar os gastos do cartão de crédito. Eu achei essa também. Que, em geral, a gente muita... Nas pesquisas, né, dos índices de saúde financeira, um dos fatores das pessoas acabarem gastando mais do que elas têm é porque elas não têm tanto controle, assim, sobre como funciona o cartão de crédito. Então não era usar, mas eu acho que isso... Até os dados que a gente tem de pagamentos mostram que o brasileiro amadureceu muito a forma como ele usa o cartão de crédito. Mas é sempre um ponto de cuidado. Você, assim, poxa, não é porque é cartão de crédito que você vai... Se você gastar mais que você vai receber no mês seguinte, também não adianta. E a última que eles falaram é não esperar pra poupar. E essa é uma que eu vejo muito... É... Tanto a Nath Finanças, a Chavela Investidora, essa galera que fala de educação financeira pra um pessoal a mais de baixa renda, falando muito. Que a gente tem até que... Ah, não. Alguém fala, não. Guarda 10% da sua renda. A pessoa fala, cara, mas eu não tenho isso. Eu não posso. Mas aí, essa galera costuma falar, cara, um real já é dinheiro. Tipo, guarda alguma coisa. O que tiver pra guardar, aguarda. Mas que essa linguagem ajuda muito. De não é aquela coisa, pô, cara, se não deu, não deu, mas sempre que der, guarda, nem que seja um real. Então, essas diquinhas, assim, que a gente vê muito comuns nos produtores de conteúdo aqui no YouTube, ou até na própria site, quando você vai ver do Banco Central, da Febraban, elas aparecem também. Parece pouco, parece óbvio, mas se a gente sentar, anotar e tentar aplicar ela no dia a dia, já ajuda muito. Então, pessoal, a gente vai continuar mapeando essas coisas, falando pra vocês, pra vocês continuarem tentando melhorar essa relação aí com o dinheiro. Todo mundo precisa um pouco. Pra isso, é só vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho que a gente vai estar aqui pra vocês. Até semana que vem. É isso aí. Educação financeira. Tchau, gente.